bom dia a todos e seja muito bem vindos aos cidades de companhia então hoje estou apresentando para vocês uma novidade que apareceu aqui em casa moedinha de 2018 moedinha de 5 centavos de 2018 essa moedinha aqui é para aparecer daqui a uns dois anos mais ou menos mas já está aí em circulação moedinha de 5 centavos o ano aqui é 2018 é a mesma configuração não mudou nada aqui atrás tem aí tira dentes né aí essa moedinha aí de 5 centavos desse ano que nós estamos agora tá em 2018 tá uma moedinha interessante estou aí compartilhando a imagem com vocês tá espero que vocês tenham gostado muito obrigado e fiquem todos com deus